Salve, salve galera, beleza? Guilherme da Telecom. No vídeo de hoje eu vou mostrar essa belezinha pra vocês, é a Z370 HD3, beleza? Vou mostrar uma função bacana que eles desenvolveram aí pra essa placa, beleza? Bom pessoal, essa placa mãe não tem o que falar mesmo, realmente a Gigabyte acertou a mão, beleza? É uma placa mãe de oitava geração, tá? Ele tem quatro slots de memória que totaliza aí 64GB, beleza? Tem já entrada M.2, ó, vocês podem acompanhar aqui no vídeo, beleza? Dá pra você fazer o Crossfire aí tranquilo, ó, ele tem a tecnologia Crossfire já pra você colocar duas plaquinhas. Aí fica atinindo, né Pedrão? Muito bom mesmo. Os pinos aqui ele usa quatro do CPU, mais 24 pinos, né? Que é o padrão, beleza? E aqui eu vou falar um pouquinho pra vocês das entradas aqui na placa mãe. Pode focar, Pedrão, olha lá. São 2, 4, 6, 2, 4, 6, isso mesmo. Nossa, não sei contar, gente, pelo amor de Deus. 6 USBs, HDMI, DVI, já embutido, DVI-D, né? Já embutido aí na placa mãe, é no on-board. Placa de rede 5.1, ahaha, aprendi! Ahaha, tô brincando. Bom, realmente é uma placa excelente, galera. O sistema de refrigeração dessa placa, absurdo, galera. Tem quatro opções aqui, ó, pra você colocar fã, tá? São quatro, a outra noção de que tá aqui no meio. Mas são quatro sistemas. E são seis pontos que identificam a temperatura em cada região aqui da placa mãe. Então, exemplo, você tá lá com a sua placa de vídeo e tá aquecendo muito nessa região. Ele automaticamente vai acionar os fãs dessa região pra trabalhar em mais alto RPM, né? Pra conseguir refrigerar a placa mãe inteira, ou o PC no caso. Então, realmente desenvolveram esse sistema que, cara, deu realmente um absurdo em questão de tecnologia aí pra refrigeração, beleza? O bacana também é que se você não tá usando muito do seu componente, né? Da sua configuração aí do PC. Tivermos, exemplo, usando pra navegador ou Excel, essas coisas mais simples. Ele automaticamente desliga os fãs, entendeu? Então, pra evitar ruído e também economizar bastante energia, beleza? Então, realmente é uma placa mãe que não vai te deixar na mão. Principalmente em temperatura e também na configuração, né? No desempenho que ela vai trazer pro seu PC, beleza? A gente teve relatos aí de que comentaram aí que houve um aumento aí de desempenho de até 30%. Então, realmente é uma placa joia, filezinha. Aqui as entradas satas, beleza? São seis entradas satas aí também, beleza? 6.0, tá? Cara, é uma placa que não tem o que falar. Realmente é uma placa absurda. Muito linda a parte traseira dela também. Joia. Componentes realmente de primeira linha aí, né? Realmente é uma placa muito bem desenvolvida aí, ó. Bem refrigerada. E é isso aí, galera. E lembrando, viu, pessoal? Essa placa mãe, ela já é compatível com a nona geração dos processadores Intel, tá? Então, é só fazer a atualização na BIOS que realmente ele já reconhece os processadores, tá? Se você tiver dúvida pra fazer isso, eu não recomendo que faça em casa. Traz aí na loja que a gente faz pra vocês serviço também, beleza? E é isso aí, ele já é compatível, já funciona com a i9. Esse foi o review da Z370 HD3, beleza? E se você tem um i5, i7, i9, cara, você quer refrigerar seu processador, ó. Que a gente tem aqui, ó, pronta entrega, galera. Realmente, a linha aí inteira aí da Corsair H115i Pro, H150i Pro também, né? Que tem os três fãs. São realmente watercoolers aí que vai dar conta aí do que você precisa, né? Você pode dar um overclockzinho aí, tranquilo aí, que eles vão dar conta do recado, beleza? Então, se precisar, dá um toque aí. Se inscreve no nosso canal, que é muito importante, ajuda muito aí a gente trazer conteúdo pra vocês, beleza? Se tiver sugestão de vídeo, digita aí também nos comentários, compartilha por todos os amigos aí no Discord, aí no TS, beleza? E é nóis, compartilha aí. Falou, tchau! Tchau, tchau!